Eu sou o Brasil e o Fabiano aqui na Parana pra relembrar né Fabiano, sucesso aí rapaziada né Olha aí então Não valeu erguer, esse pacamar, nem edificar, a receita de paixão, pra desmoronar, nossa construção, não valeu cuidar Nada que ia ser, não valeu crescer, nem contar a cezinha, a descosturar, nem antes de se vestir Não valeu soar, é só emoção, não valeu muito, não valeu Não valeu, negar e não jogar, negar e não aprender, nem quando eu tô achando Não valeu ter sede, balançar a rede, e tocar a parede, e bater em frente Não valeu, valeu, nem valorizar, se mais lindo sonho se perder, se perder Não valeu, mas eu vou achar em mim, vou me refazer, esse nosso amor que não valeu Não valeu, não valeu, não valeu, negar e não perder, nem quando eu tô achando Sou mais que do sonho se perder, se perder Mas eu vou achar em mim, como eu vou fazer Esse nosso amor ao que eu vou Sem você eu não sou nada Amor, és o chão da minha estrada Eu não sei viver longe de você És minha eterna morada A estrela que reluou hoje a madrugada Você ouça é meu espelho, meu bem E te põe o genuíno Não ligue pra quem vier e falar Que a força é minha paixão Quem amassou meu coração A vida inteira esperar você Eu não vou deixar tudo terminar Mas sim, por um motivo qualquer sem razão Alguém quer destruir a nossa união Porém, acho melhor esquecer e viver A doce, tudo o que falam de nós Deixa pra depois Vou te abraçar, vou te beijar Sentir o seu estranho Deixa quem quiser falar Meu amor, acho melhor A doce, tudo o que falam de nós Deixa pra te abraçar, vou te abraçar Sentir o seu estranho E se você me dá um pouco de carinho Me sinto carente e tão caidinho Eu preciso de amor A salva de voz forte, não deixo assim Eu bebo socorre, não deixo assim Sente a falta de você O amor, da paixão Pra curar a solidão Dói demais Essa dor Não tenho mais Nem seu amor Eu bem preciso do seu amor Sente você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade Ao meu viver assim Eu bem preciso do seu amor Sente você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade Ao meu viver assim É isso rapaziada Grande presença do meu cumpadi Fabiana Valeu, valeu